O órgão de defesa do consumidor, o PROCON, há muitos anos, vem apoiando ações em favor da comunidade. E neste momento de pandemia, não poderia ser diferente. Seus colaboradores, em parceria com a Secretaria de Negócios Jurídicos, através da advogada Aline Ferreira Pio, estão arrecadando alimentos não perecíveis e doando a pessoas em situação de necessidade. Por exemplo, que perderam os empregos e estão passando por dificuldades financeiras. Essa campanha é feita pelo PROCON, com o apoio da Prefeitura, pela Secretaria de Negócios Jurídicos, para minimizar o sofrimento das pessoas nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldade. Nós estamos recebendo alimentos e doando para essas pessoas em dificuldade. São duas mesas na entrada do PROCON, uma onde quem tem condições dão os alimentos e a outra são para pessoas que realmente necessitam do alimento. Essas mesas simbolizam o projeto, que é de captar, o PROCON é o órgão captador desses recursos, e nós vamos entregar para as pessoas com necessidade momentânea, nesses momentos em que a pandemia afetou tanta gente e está tanta gente sofrendo. E o PROCON deixou muito de ser um órgão só para reclamações, fiscalização e atendimento. Aqui é uma casa de cidadania, onde a gente trata os superendividados, onde a gente vê a dificuldade e a dor das pessoas e por isso nós estamos fazendo essa campanha para ajudar a passar por esse momento tão difícil. Os alimentos não perecíveis podem ser doados direto na sede do PROCON, localizado na Avenida 23, entre ruas 18 e 20, ou entrar em contato por telefone. O PROCON, a partir de sábado, estará em alguns supermercados da cidade recolhendo os alimentos. Vamos fazer captação através dos supermercados, nós vamos colocar uma pessoa nos estabelecimentos comerciais recebendo a doação dos consumidores. Nós estamos recebendo também das empresas, nós já temos aqui uma doação do supermercado Savenhago, que já está disponível para as pessoas que vierem até o PROCON e que precisarem receber essa doação. E nós vamos receber também de pessoas que ligarem e a gente vai mandar buscar para que tenha quanto mais mantimentos, quanto mais produtos, melhor para atingir o maior número de pessoas.